Como é que é, meus putos do aço? Bem, vamos lá para mais um Road Talk, eu sei, eu sei que já há muito tempo que não abordava este tema, confesso, muitas das vezes há temas interessantes, mas eu até me esqueço de fazer este tema porque tenho outros temas e outras coisas, mas enfim, o que é que vamos abordar hoje? Sei que já vai um bocadinho tarde, mas muita malta me manda mensagem no Instagram porque eu estou farto de pôr um pouco a minha opinião acerca do combate do Mike Tyson com o Jake Paul. Às vezes ponho assim uns certos de uns rels que a malta vai partilhando internacionalmente com algumas coisas que me deixam assim um bocadinho duvidoso e a malta pergunta-me, toma-se ao Yuri, estás com tantas dúvidas, o que é que se passa? Qual é a tua opinião sobre o combate? Ok, vamos abordar aqui só dois ou três pontos só para o vídeo não ficar muito louco. E eu preciso aqui de uma batetinha doce que eu vou treinar, então batetinha doce, como pré-treino, sabe-se sempre bem. Então, primeiro ponto, a condição do Mike Tyson nos treinos. Bem, a gente viu muitos vídeos, quem acompanhou os treinos do Mike Tyson, eu acompanhei, muitos vídeos de ele pá 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 pá, ele vai bater ali muito rápido, muito forte, com muita precisão nos treinos e a malta comentou que no combate não era bem assim, ele estava lento, recolheu os golpes, não estava assertivo, não estava com tanto vigor. Eu concordo, concordo, mas uma coisa é os treinos, outra coisa é o combate, treino é treino, jogo é jogo. Nos treinos, a pessoa que está a receber os golpes, ou o saco, ou o treinador, não contra-ataca. Portanto, ele está à confiança, só vai ali batendo e não está com medo de ser atacado. No combate, ele tem que atacar sempre com a proteção de, eu vou atacar, mas também posso levar. Então, aí há uma diferença, se bem que eu concordo convosco que faltou ali um pouco de emoção do Mike, comparando com os treinos. Eu sei que o homem já está à cota, já tem aquela idade toda, 58 anos, salvo erro, já está à cota, já não é aquela velocidade estonteante que ele tinha, lógico, mas comparativamente com os treinos, concordo que, pá, faltava ali qualquer coisa, tendo ainda em conta que o saco não bate de volta e o treinador também não está a bater de volta, está só ali a treiná-lo. Agora, durante o combate, senti também que o Mike Tyson, pá, senti ali que naquilo não era tão real quanto isso. Houve ali uns golpes a sério, claro que houve, de parte a parte, ali uns toquezinhos um bocadinho mais fortes, mas senti que faltou ali um pouco de veracidade no combate. Houve-se aquela história que havia um script que eles tinham que cumprir desde o primeiro round ao segundo round, em que no primeiro o Mike era mais agressivo, o segundo continuava ainda mais agressivo, no terceiro o Jake Paul já começava a meter um bocadinho mais a luva, teoricamente vazou um script do que era a luta já pré-definida. E eu, em parte, concordo. Concordo que isto foi um grande evento, mas não passou de um show. A malta que goza que o wrestling é show, eu acho que isto foi um pouco de show. Foi para muita gente, foi o Jake Paul e o Mike Tyson contra o público. Acho que ali foi, eles fizeram um tag team e pronto, foi um show. Não acredito que tenha, houve ali toques de verdade, houve ali alguma verdade, houve ali uns movimentzinhos bacanas, ok? Mas eu acredito que aquilo foi mais para o show do que propriamente bater mesmo, 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 mesmo na condição máxima. E aí, um grande, pá, eu não sou muito assim, não tenho nada contra, mas não sou assim, grande fã do Jake Paul. Sou 100% Mike Tyson. E a mais tirar o chapéu ao Jake Paul que, a ser um combate a sério, e a esquecer o ponto que eu falei anteriormente, o Jake Paul foi respeitoso. Notou-se ali nos primeiros rounds o Jake Paul até um bocadinho mais intenso, a bater, tal, 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 a fazer ali alguma moça, mas à medida que ele foi vendo que o Mike estava cansado, ele soube... Se bem que combate é combate, não é? Correu ao resto, vai uma pinga, é velho, é velho, não quiser se meter, não se metia, ok? Mas o Jake soube respeitar e principalmente, ao fim, notei que o Jake soube respeitar a lenda que é o Mike Tyson, e pá, fez-lhe uma vénia e muito bem e continua a ser o maior pugilista de todos os tempos. Contudo, eu acho que o Mike Tyson, ok, aquela idade pesa, lógico que pesa, mas ainda assim, se vocês forem ver, a maneira dele falar nos treinos, a maneira dele reagir nos treinos e a maneira como ele estava a falar e a reagir no combate, dava a sensação que ele estava lento, parecia que estava dopado, até parecia que estava a enrolar a língua, e pá, deu-me essa sensação, não sei porquê deu-me essa sensação. E pá, e efetivamente, costumo ver, pá, ele a morder a luva, parecia que estava ali numa pilha de nervos, não estava, pá, aquela parte que ele abre assim a cara, meio que a chorar, até quando acho que foi ao fim do terceiro quarto assalto, se não me engano, quando eles se sentam, é pá, costumo ver, é pá, uma lenda exposta àquelas situações, pá, ele é o Mike Tyson, meu, é um grande pugilista, eu tenho 40 anos, eu lembro-me de ver combates do Mike Tyson, eu gosto muito de boxe, já fiz alguns treinos, já pratiquei algumas coisinhas, gosto bastante, é um desporto que eu gosto, eu gosto muito de desportos de combate, e eu sou fã do Mike Tyson, é pá, e costumo ver ali, ele a ser um bocado, ele não foi enxuvalhado no sentido do enxuvalhanço, mas foi ali inferiorizado para a lenda que ele é, e para o que ele representa para o boxe em si. Pá, o boxe é a luta mãe, para mim, tudo parte do boxe, as outras lutas todas, nomeadamente o MMA, o Jiu-Jitsu, o Kickboxing, mas o boxe, pá, eu sinto que é aquela arte que é a arte mãe, a arte pura, é o boxe, na minha opinião, eu não sou um gajo das lutas, nem percebo muito de lutas, é a minha opinião, e custou-me bastante ver. E custou-me bastante ver também o que é que se resumiu, o que é que se está a resumir o final de carreira, se bem que ele já encerrou a carreira dele, já há bastante tempo, isto são apenas shows e eventos que ele está a participar e que está a fazer basicamente amelhar. Custa-me ver uma pessoa vender a sua história, entre aspas, porque precisa de dinheiro e em prol do dinheiro, supostamente quem perdeu ganhou 20 milhões e quem ganhou, ganhou 40 milhões, ou seja, ganhar 20 milhões em 20 minutos, com as entradas, com as saídas, com as entrevistas, meia hora, uma hora, vá, com o show, com o backstage, essas coisas todas, é muito dinheiro e, efetivamente, eu acho que o dinheiro está, neste momento, a comprar praticamente tudo, incluindo, não estou a dizer que é o caso, mas incluindo a dignidade, a postura das pessoas, a sua genuinidade, não estou a falar em questão agora deste combate em si, mas o dinheiro está a comprar muito do valor das pessoas e eu acho que o valor das pessoas nunca deve ser vendido e a sua integridade como pessoa, como ser humano, também não. Mas, de facto, foram muitos milhões, o Jake Paul, ninguém pode dizer que o homem não tem visão e que o homem não faz acontecer. Ele é um dos maiores youtubers, quis ser, foi, ele, presentemente, quis ser pugilista e ele é, ele é um pugilista, ele tem uns morteiros bons, o chaval sabe lutar, o chaval não é um youtuber, como eles dizem, ah, um youtuber que anda a lutar com pugilistas. Não. Opa, vocês, ah, ele só luta com reformados. Calma, o Anderson Silva é o reformado. O homem é casca grossa, não é assim tão reformado quanto isso, ok, é aposentado do UFC, mas o homem é casca grossa. Agora o Mike Tyson, ok, pronto, o homem está um pouco velho. Mas o Nate Dias, o Anderson Silva, entre outros que ele lutou, pá, são cascas grossas. Não é a sua arte maior o boxe, mas é só um monstro de roeiro. Portanto, toda a credibilidade para o Jake Paul, o gajo faz acontecer, seja onde for, e ele está a meter muitos nervos ao Dana White, muitas bocas, muitas farpas, e eu acho que a gente, felizmente estamos a conseguir vivenciar este momento na história do boxe e das lutas, e eu acho que ainda vai acontecer muita coisa a ver com o Jake Paul, com o Logan Paul, com os pugilistas, com youtubers, eu acho que isto está a arrancar agora. Mas pronto, esta foi a minha opinião, não quero dizer que a minha seja correta, ou tu seja correta, esta é a minha, respeito a minha, eu respeito a tua. Se tiveres outra opinião, deixa nos comentários. Sugere-me também um tema para este Road Talk, que é um tema aqui desafogado, que eu faço na via, para que a gente possa trocar aqui, basicamente, umas ideias acerca de acontecimentos nos carros, sem ser nos carros, da televisão, de Portugal, estrangeiro. O que vocês quiserem que eu opine, se a minha opinião for porreira, para vocês ouvirem nos fones, onde eu trabalho, digam-me um tema que eu abordo para o próximo Road Talk. Vem, fiquem bem, um ganda abraço, meus putos, e um ganda gás, e treinem, seja o que for, musculação, boxe, o que vocês quiserem, mas treinem, jiu-jitsu, kickboxing, mas mexam-se, ponham a carcaça em dia, porque nós, neste caso eu tenho 40 anos, mas nós ainda temos muito para dar. Treinem, ai, um ganda, e treinarem, e o rio desde na próxima, já sabem. Um ganda abraço, putos, e um ganda gás.